Música Fala turma, hoje o papo de amigos está um pouco diferente Estamos aqui nos bastidores da gravação do DVD do Donato Que satisfação, Leozão, muito obrigado por ter vindo aí, cara Um amor ter você aqui E aqui, como o nome do quadro já diz, é papo de amigos Então não tem roteiro, tem nada, a gente vai bater um papo E espero que a galera de casa curta Porque assim, eu acompanhei o seu projeto ali nas redes sociais Inclusive, teve lá a homenagem Que você entrou em contato comigo também Então assim, a gente quer ter essa troca aqui Mas principalmente mostrar para a galera da periferia Que eles também têm voz E como que surgiu essa ideia De começar mesmo na área artística E principalmente focado nessa parte da periferia Então, cara, antes de mais nada Agradecer a sua presença aqui Mandar um grande abraço para todos os telespectadores Então, cara, eu sou de periferia, né? Eu sou de quebrada, né? Sou filho de mãe solteira Cresci ali nas ruas do Santo Hilário E reconhecendo as ruas ali na vivência do dia a dia Ali é a Zona Leste Zona Leste, no Santo Hilário, cara Ali depois do Itamberi, da fonte para lá É tudo nós Aroeira, Vila Pedroso, Santo Hilário Dom Fernando 1, 2 Um salve aí para a galera da Zona Leste E aí, cara, a gente acaba vivendo essa loucura da periferia das ruas A gente tem essa coisa do protesto Essa coisa da representatividade, né? De tentar, né? De alguma forma O crescimento E a melhor forma que eu e os meus irmãos encontramos Para melhorar Ou pelo menos sonhar Foi a arte, né? E o rapper é isso O rapper é representatividade Então a gente já vem há algum tempo aí Fazendo música, né? Fazendo nosso projeto social na Causarte Trabalhando Envolvendo a galera da periferia E estamos aí, cara Todos os dias aí Fomentando o nosso projeto Mas no início Como que foi Surgiu a arte na vida do Donato? Foi assim, já depois de velho Ou foi lá no começo? Cara, eu te falo uma parada Você sabe que eu faço uns projetos em escolas, né? Em escolas Eu estou fazendo um... Falar desse projeto depois Sim Tudo começou, cara Eu e meu irmão, o Pablo A gente participou de um concurso Bem molequinho Nós ficamos em segundo lugar Nesse concurso Cantando rap Numa escola filantrópica Que fazia esse mesmo projeto Que hoje eu faço, entendeu? Então isso aí, cara É o que mais me motivou Me motivou e me motiva A continuar fazendo esses projetos sociais A fazer rap Porque Um dia alguém fez por mim O que eu faço pra galera Então nada é por acaso Eu não faço isso pra aparecer A galera às vezes Fala, por que você faz? Cara, eu faço porque primeiro Fizeram por mim um dia Segundo, cara Deus me abençoa Ao ponto de eu Ter obrigação Eu sinto Eu sei que não é uma obrigação Falar assim, é uma obrigação Mas eu sinto dentro de mim Como se eu tivesse uma obrigação É um dever É verdade E eu acho que se a galera Se a comunidade As galera aqui tem Quando eu fizesse Pelo menos um Né, cara Um esforço pra também fazer isso aí Eu acho que Uma galera aí desfavorecida Teria mais espaço Teria mais oportunidade Então é uma coisa mesmo de alma Sabe? Uma coisa que vem de dentro de mim Eu tenho muita Muita fé em Deus Sabe? Eu sou um cara muito Religioso Religioso Eu não falo nem religioso, cara Cristão É um cara temente E eu tenho mente a Deus E que é sensível Às forças Às energias divinas Tá ligado? Então isso pula-se dentro de mim Todo dia, cara E graças a Deus Com todo Esse trabalho Que a gente vem desenvolvendo A gente vem criando Abriendo portas, né? Ajudando muitas Muitas crianças Muitas adolescentes Recentemente A gente fez um concurso Na escola Abdon Lá em Salvador Canedo Que nós tivemos a oportunidade De revelar alguns talentos lá Gravar músicas profissionais Com a molecada E dar oportunidade A causa arte é isso, cara E é só no rap ou não? Não A arte tem que ser mostrada Todos os gêneros Cara, a minha vertente é o rap, né? Desde moleque A gente cresceu ouvindo rap Mas esse concurso Foi em todas as vertentes Teve o gospel Teve o MPB Teve o sertanejo A galera até acha que O cara é do rap Porque geralmente Tem isso Tem muita essa coisa Eu, assim Eu sou um cara bem Underground Eu sou um cara do Bum Bap Da velha guarda Bum Bap Racionais, Sabotage MV Bill RZL Eu sou dessa galera Mas hoje eu tenho a cabeça Muito aberta, assim, cara E eu consigo hoje Curtir todos os estilos Eu gosto do MPB Sertanejim também Se tiver de origem Um trepe Tá muito em alta Trepe também, entendeu? Eu tô me aderindo agora também Pra essa pegada mais atualizada Eu já tenho 31 anos, né? Essa molecada aí Ela Ela tá Ela dos 15 aos 20 anos Mas eu tô aderindo, cara Eu tô aberto a tudo aí E quando fala de Goiânia De Goiás O pessoal pensa primeiro No sertanejo Como que foi Entrar nesse meio Do rap Aqui em Goiânia Principalmente? Cara Se eu falar pra você Que a minha primeira música Que é a Made em Goiânia Eu falo disso Entendeu? Eu falo isso O preconceito que a galera tem Com a galera Com a gente aqui em Goiânia Que acha que aqui é só sertanejo E aqui em Goiânia, cara É um lugar que tem Muita música alternativa também Entendeu? Tem uma galera Nossa, é esse Por isso que é o jeito Goiânia Mostrar todos os jeitos Tem uma galera, cara Tem uma galera do rock Tem uma galera do funk Inclusive o Bruno O Ilan e a Jenny São da Spana Rapt Que são Uma produtora de funk Que são meus parceiros também Tá comigo Deu o início da causagem Que tem uma molecada Muito talentosa do funk Do trap Entendeu? Tem uma galera, cara Aqui não é só sertanejo Não tem nada contra sertanejo Pelo contrário Quem é goiano Que nunca cresceu Ou que não gosta do sertanejo Tá mentindo Eu sou rap Mas o sertanejo Principalmente em Goiânia Mas tem uma galera alternativa aí E como que surgiu Essa ideia Da causarte Você falou De um dever Tudo Mas assim Quando você fez Aqueles tal Você falou assim Eu preciso fazer algo Cara De acordo com As bênçãos Deus tem Sempre me abençoa muito Sabe, cara Eu sou um cara Eu sou um cara que Vem de família Muito humilde Assim mesmo Entendeu? Muito humilde Já passei muita dificuldade Na minha vida Entendeu? Não tô aqui Tipo pra vitimizar nada Mas eu tenho a realidade Realidade é a realidade E eu sei muito bem O que é a falta De oportunidade Eu sei o que é O preconceito Entendeu? Eu sei o que é Dificuldade na pele E quando Deus me deu A oportunidade De fazer alguma coisa Que ele me abençoa ali E falou assim Cara, você pode fazer Eu falei Porra, eu posso fazer Então eu preciso me movimentar Aquela coisa que eu falei Pra você Que é obrigação Mas não é aquela coisa De obrigação Não Eu devo fazer Se eu posso É isso Então se Deus me abençoa Cara, eu me sinto Na obrigação De abençoar outras pessoas De alguma forma Sabe, cara Eu acho que o rap O rap é isso, sabe, mano O rap é isso É você Trazer representatividade Entendeu? E abrir portas E o rap traz muito isso Pras letras, né Tipo, dessa história E tudo E você A gente soube que você Morou fora do país Sim, cara O que é que teve De influência Essa cultura Do estrangeiro Pro donato artista? Cara E foi uma experiência Muito foda assim Pra mim Tanto no quesito pessoal Quanto no profissional Eu Fui pra França Cara, sem grana Eu fui pra lá Tipo assim, no momento Porque assim, cara A famosa cara e coragem Cara e coragem Porque assim, ó Eu e meu segundo Eu fui criar só com a minha mãe Igual eu disse E a gente passava uma dificuldade Entendeu? Passava uma dificuldade E chegou num momento Determinado momento Na adolescência Que cada um Somos quatro irmãos Cada um teve que tomar um Não adianta Entendeu? Um foi pra um Pá, pá, pá E eu comecei a me preparar Comecei a trabalhar De servente de pedreiro Na época Comecei a trabalhar agarrado Comecei a juntar uma graninha Cara, eu não fico aqui Eu preciso mudar a minha realidade Eu tinha isso comigo Eu sempre tive isso comigo Cara, não aceita Não aceito, cara É muito sofrimento E eu falei Eu vou embora pra França E vou trabalhar lá E vou juntar uma grana Porque eu vou mudar Cara, essa realidade Aí eu tinha 16 pra 17 anos Que eu comecei a trabalhar Pra juntar essa grana De servente de pedreiro Fui pra Com 18 anos Eu fui pra França Aí fiquei lá dos 18 Aos 20 Entendeu? Trabalhei de tudo Que você imaginar De garçom Lá chama manovra, né? Manovra é servente de pedreiro Trabalhei de tudo Sem imaginar lá E... Só que por falta de maturidade Não consegui me estabilizar Voltei, tipo A mão na frente Outra atrás ainda Mas, assim É... Me fez amadurecer pra caralho Mas o que vale a experiência A experiência E essa experiência Que eu tive lá de quê? De você ser independente Você aprender a se virar sozinho Você entender Que isso não é todo mundo Que você confia Entendeu? Você entender que, tipo É você por você Você entender que, tipo A gente pode ter amigo A gente pode, né Ter o nosso convívio Mas que Na vida, mano Embora você tenha Vários amigos e familiares É você por você Então você precisa Antes de mais nada Confiar no seu taco E saber que são As pessoas individuais Esse mundão louco Mas, assim Pra parte artística Você conseguiu ali Conhecer a cena Não Porque, assim Eu ia... Tem bastante galera Do hip hop Do rap Lá na França, né Cara, eu comecei a aprender A falar francês Cara, eu vim no rap francês Foi Mano, eu fiz uma música em francês Tá ligado? Inclusive, dediquei pra minha esposa Que até foi protagonista desse rolê Ela participou do clipe Eu escrevi um rap em francês Eu aprendi a falar francês Ouvindo um rap em francês Olha que louco, mano Teve uma época que eu fiquei Que eu tava, tipo Treinando, treinando Preciso aprender a falar francês Fiquei frenético nisso E uma das fontes de aprendizado Foi a música, né Aí eu ficava pesquisando Os rappers francês, mano E ficava virizado Tem o soprano Tem uns caras do rap muito fora Aí eu ficava ouvindo rap Traduzindo as músicas E aprendendo gíria Difícil pra caramba Mas aprendi a falar francês Na tora, cara E a gente falando do projeto Que vai ser gravado aqui hoje Como que é esse projeto? Quantas faixas? São todas composições suas? Todas, cara 100% autorais Hoje vão ser gravadas aqui Oito faixas, né De um projeto do DVD E no álbum vai dez Vai ser dez, né Mas no projeto do DVD Vai ser oito E um projeto inédito Donato tem relatos de amor Entendeu? Um projeto inédito Que eu tô muito feliz Cara, com esse projeto Eu tô explorando Coisas novas E o lado vocal Que eu nunca explorei Tem muita novidade A galera hoje aí Vai ficar um pouco Em choque, Donato Porque eu sou mais Do boom bapzão pesado E esse é um projeto Mais comercial Mais de amor mesmo Mais amor Mais lovezinho E a gente viu no YouTube Alguns clipes seus E tem uma fotografia Um contexto do clipe Muito bem elaborado Até porque Você não falou Mas você é ator também Sim, cara Inclusive Eu acho que O que chamou a atenção Do Eduardo Que é o Sinassa Que me deu a oportunidade De estrear como ator Eu acho que foi essa coisa De eu colocar dramaturgia Nas minhas músicas Eu sempre gostei muito Assim da parada Da dramaturgia De você trazer As cenas ali E inclusive Mandou um abraço Para o Eduardo Que é um grande amigo Meu padrinho aí no cinema Inclusive Estou indo para o meu Segundo filme com ele agora Gravamos o Praxis Que a gente rodou Mais de 10 salas de cinema Aí nesse Goiaizão E agora é inevitável Aguarde Está vindo novidade Nesse filme Agora é o média metade E na gravação ali Vai ter essa parte visual Também como você traz Para os clipes Você vai fazer ali hoje? Você fala no DVD? No DVD Cara, gente Eu gosto muito de interpretar Eu tenho muito essa coisa Eu preparei umas Coisinhas diferentes aí Na verdade eu sou muito freestyle Mas essa parada do ator Já está em mim Então quem quiser aí também Conhecer esse lado do ator Vai lá no YouTube Lá no canal do Eduardo O Eduardo Rosário Tem lá o link lá Vamos colocar aqui O canal dele Para a gente mostrar esse filme Fechou Donato, estamos chegando Ao fim desse bate-papo Mas vamos acompanhar a gravação Muito obrigado Foi um prazer Contar um pouquinho da sua história Quando o DVD for lançado A gente quer mostrar aqui também E o Jeito Goiano Está de parça avesso Para você sempre Cara, queria agradecer Falar que o Leozão Conheci tem pouco tempo Mas o cara tem uma energia muito boa Parabéns pelo projeto Obrigado Programa Jeito Goiano Eu desejo muito sucesso Na caminhada de vocês Obrigado E ó Esse trabalho de vocês É muito importante Eu em nome da cultura hip hop Quero te agradecer Por espondilizar o tempo Vim aqui Tirar um minutinho do tempo Para poder fazer essa cobertura Muito obrigado Desde que surgiu o programa É essa de mostrar O Jeito Goiano Tudo que é feito em Goiás A gente precisa ser valorizado Não só sertanejo A gente sempre está no sertanejo Mas a gente quer mostrar o rock Quer mostrar A galera do stand-up De tour fluência O lado de trás De tour fluência Porque o pessoal Tem muito preconceito também De falar Ah, só pega o celular e faz Tanto é que você foi homenageado Como de tour fluência E não é aquele negócio De pegar o celular É o que você influencia Então quando você mostra O projeto social Nas escolas Que foi onde que eu vi Você viu lá na época Então assim Você pode influenciar Muitas pessoas através disso E esse projeto seu Que eles vão influenciar Muita gente ainda Ô cara, muito obrigado Tá? Seguimos aí firme Donato em Relatos de Amor Tá vindo aí DVDzão Fiquem ligados galera Que esse projeto aí Vai dar o que falar Pessoal Até a próxima Fui Muito obrigado Tamo junto Tchau 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 Tchau